Olá, meu nome é Robson e eu vou lhe apresentar nesse vídeo o Cibutramen. Antes de mais nada, parabéns por ter chegado até esse vídeo aqui, porque você vai ver informações aqui completas, sem blá blá blá, só informações originais, oficiais, realmente do site original, de como funciona esse produto, para que ele serve e sobre a garantia. Preço também, que tem um preço extraordinário, talvez você tenha visto outras opções aí fake, que não são Cibutramen, falsificado por um preço razoável, só que aqui você está, eu vou mostrar para você aqui do produto original, uma condição especial, um preço super barato, para comprar um produto original, do site oficial, cujo link você vai acessar clicando no link na descrição do vídeo, ou no primeiro link dos comentários ali, que você vai acessar esse site aqui. Para que serve o Cibutramen? Ele é um suplemento mineral e vitamínico, ou seja, com 23 vitaminas e minerais, que ele vai auxiliar na perda de peso, perda de gordura profunda. Então você vai perder peso de forma 100% natural, ele tem uma fórmula natural aprovada pela Anvisa. Ele é rico em ácido pantotênico, que auxilia no metabolismo energético, ele tem vitamina D3, vitamina B6, vitamina K, no total são 23 vitaminas e minerais. Ele auxilia você a eliminar 2kg de gordura profunda por semana, sem efeitos colaterais. Então você seca 81% de pura gordura profunda do corpo, elimina até 8kg por mês, sem efeitos colaterais, reduz medidas da barriga, pernas e braços, e resulta no fim das roupas apertadas e do inchaço. E ele oferece para você garantia de 90 dias ou o seu dinheiro de volta. Então você vai emagrecer já desde o primeiro mês e se passando dois meses e pouco, dois meses e meio, e você perceber que você não perdeu pelo menos alguns quilos que você gostaria de ter perdido, você pode pedir o seu dinheiro de volta e você vai receber todo o seu dinheiro de volta sem burocracia. Agora vamos ver aqui um pouco mais de como ele funciona. Conheça as vantagens de um tratamento com simutramin. Auxilia o seu corpo a perder calorias nas principais regiões do corpo. Ele acaba com a celulite, com a queima da gordura localizada, ele combate fortemente o celulite, fortalecendo a pele e retarda o envelhecimento. Diminui o volume da barriga por acelerar o metabolismo e queimar a gordura localizada. Ele reduz drasticamente a gordura abdominal. Ele faz o intestino funcionar bem por conter alto teor de fibras, simutramin auxilia o intestino preguiçoso a funcionar mais rápido. Ele inibe o apetite. Seus ativos formam um gel no estômago, diminuindo sua capacidade de sensação de fome. Ele é um inibidor natural de LPL. Ele diminui as atividades de LPL, enzina responsável pelo aumento das células de gordura no corpo. E ele, por final, ele queima a gordura. Ele promove a queima da gordura, obrigando o seu corpo a usar sua própria gordura como fonte de energia. Esse produto aqui, você pode ver aqui, a Patrícia Leite, do BB18, usa a prova, uma das pessoas que a prova ainda. Tem mais de 50 mil clientes no mercado brasileiro do Simputramin. Mais de 150 mil frascos já vendidos. Já passou disso bastante. Essa página foi atualizada há alguns meses atrás. Já passou bastante disso. 100% aprovado pela Anvisa. Aqui você pode ver um vídeo mostrando um pouco como ele funciona. Aqui nós já vamos ver essa questão do preço. Tem uma condição aqui extraordinária para você adquirir. E frete grátis para todo o Brasil. Emagrecimento comprovado. Se não houver resultado em 90 dias, você pode devolver o produto. Você recebe seu dinheiro de volta. É sério. Você fica satisfeito ou compramos o Simputramin de volta de você. Temos certeza que o Simputramin vai cumprir comprometido. Por isso, nosso compromisso é uma garantia de até 90 dias. Então, você tem 90 dias para utilizar. Um pouquinho antes, né? Dois meses e meio, por aí. Se você comparar o peso que você tinha, se você não tiver perdido pelo menos alguns bons quilos, tá? Para não demorar tantos meses para chegar no peso que você gostaria, se você não tiver satisfeito, você perde dinheiro de volta. É óbvio que entre os produtos naturais, como esse aqui, esquece medicamentos também. Lá é evitais sem. Entre os produtos naturais, como esse aqui, 23 vitaminas e minerais, é raro você encontrar algum produto tão bom quanto o Simputramin, tá? E pela condição de preço que você vai ver daqui a pouco ali, que eu vou mostrar, segura, que eu vou mostrar no vídeo ali quanto custa, eu acredito, assim, que não vale a pena você perder tempo com outras opções, tá? Essa aqui é uma das melhores opções que você pode encontrar. E sem contar que aqui é original, tá? Comprar o Simputramin é seguro? Não se preocupe, nós garantimos a segurança da sua compra, o site é protegido, né? É tudo sigiloso aqui, 100% confiável, tá? Você está comprando aqui, através do link abaixo, na descrição do vídeo, você vai acessar esse site aqui, que é o site oficial. Então você sabe que o produto da fórmula original não tem nenhum placebo aqui, é original de verdade. Você começa a sentir os efeitos já na primeira semana, em um mês você já percebe que você perdeu alguns quilos, tá? Basta que você tome duas cápsulas por dia. Aqui estão algumas perguntas frequentes para você tirar suas dúvidas, tá? Quais são os efeitos do Simputramin no meu organismo? Simputramin é um emagrecedor de alta concentração. Com uma composição de ingredientes 100% naturais, Simputramin tem como função criar uma gelatina ima, que através de suas fibras, permite sugar impurezas e camadas de gordura para dentro, expulsando do corpo a gordura, através da respiração, fezes e urina. Como eu devo usar o Simputramin? Cada frasco contém 60 cápsulas. É recomendado tomar duas cápsulas ao dia, sendo uma antes das principais refeições. Especialistas em nutrição e emagrecimento recomendam o uso de Simputramin por no mínimo 3 meses, para um resultado definitivo no seu corpo. Quantas cápsulas contém um frasco? Ele tem 60 cápsulas. Como eu falei ali em cima, o uso, como é que funciona, né? Existem efeitos colaterais, Simputramin. Simputramin não tem contraindicações e não tem efeito colateral, por ser composto exclusivamente de ingredientes naturais. E qualquer pessoa pode tomar e aproveitar seus benefícios. Entretanto, gestantes devem consultar o médico antes de iniciar o consumo. É óbvio que, pela lógica, o gestante não pode tentar emagrecer, né? Isso é uma coisa bem lógica, né? Como funciona o pagamento? Aceitamos os cartões de crédito mais usados, Visa Mastercard, através da plataforma de pagamento monetiz. Aliás, ele é um dos produtos mais vendidos dessa plataforma e tá. Não é possível parcelar no boleto bancário, pois o boleto é pagamento único. É possível parcelar somente no cartão de crédito até 12 vezes. Olha que interessante. É possível dividir em dois cartões de crédito diferentes. Qual é a composição? Olha que interessante isso aqui agora. Qual é a composição 100% natural do Simputramin? Simputramin é uma fórmula desenvolvida nos Estados Unidos que ganhou repercussão em programas de TV de emagrecimento. Tem como principais compostos picolino, cromo, vitamina A, vitamina B1, B3, B5, B6, B12, vitamina C, D3, vitamina E, ácido fólico, biotino, cálcio, cobre, ferro, flúor, iodo, manganês, molibênio, selênio, zinco, formando juntos um excelente time para emagrecimento saudável e rápido. Qual o kit mais vendido? O kit mais vendido e mais recomendado é o kit com 5 potes, com desconto máximo de 67%. Isso porque recomendamos o uso por no mínimo 3 meses para um resultado excelente e com 5 meses você terá o resultado máximo que esse tratamento pode te oferecer. Esse site é seguro? Esse site é 100% protegido contra recursos de má intenção. Suas informações pessoais são sigilosas segundo a nossa política de privacidade e a entrega garantida. O Simputramin é vendido diretamente para pessoas de todo o Brasil. E esse aqui é o site oficial do produto original. Vai dar certo. Você vai emagrecer. Aqui você pode ver, acaba você também com as gordurinhas indesejadas. Conquista o corpo dos seus sonhos com os nossos, como os nossos clientes fiéis. Aqui está o depoimento da Patrícia Leite, a Adriana Godoy aqui, o João Alfredo. Só alguns exemplos do que pode acontecer. A venda do Simputramin através de qualquer outro site é proibida e pode colocar só o dia em risco. Então, não tente comprar cópias em Americanos, Marino, Mercado Livre, Shoptime, porque você não vai receber o produto original. Não adianta. O produto original só é vendido aqui. Você vai ver o preço que custa 5 unidades, você vai ver como não tem sentido você comprar um produto falsificado, porque o preço dele aqui, no kit de 5 unidades, é muito barato. Aqui você tem central de atendimento. Você pode clicar aqui, entrar em contato com eles, segunda a sexta, das 8 às 18 horas, das 8 às 18, para tirar qualquer dúvida que você tiver. Fica bem tranquilo aqui. Então, questão do preço agora. Mais interessante. Quanto custa a 1 unidade? Se você quiser só experimentar, e de repente, antes de acabar o frasco, se você não tiver perdido nem o quilo, você quer devolver o dinheiro, você quer só experimentar, pode comprar 1 unidade. Tranquilo. Agora, se você quiser fazer um tratamento que realmente vai surtir bastante efeito, que você vai utilizar durante 3 meses, e se você vai perder um bom volume de gordura, você pode perder 10, 15, 20 quilos, dependendo de como você tomar, como é que for o seu organismo. Você realmente vai perder um bom nível de gordura corporal. É esse kit aqui. Mas o mais interessante que ele vai garantir, depois você pode tomar menos, depois atingir o peso, se você quiser um auxílio para manter aquele peso, e quiser tomar 1 por dia, depois que terminar seu tratamento, interessante seria isso aqui. Ou se você tem bastante gordura para perder, se você quer perder 30, 40 quilos ou mais, nesse nível aí, o mais interessante seria esse aqui mesmo. Isso tanto para quem quer atingir um objetivo, e depois quer a garantia de manter aquele peso, tomando apenas 1 por dia, porque o normal é tomar 2 por dia até emagrecer. E também para quem quer perder bastante peso, e aí vai demorar mais, pode demorar 4, 5 meses, você compra esse aqui. E aí está o detalhe. Quanto custa? Esse aqui custa R$99,00 por 1. Esse aqui R$199,03. Esse aqui, olha só que interessante. R$199,05. R$199,00. Olha só. Dividido por 5 é igual a R$39,80. Olha só o preço desse produto que fantástico. Apenas R$39,80 nesse kit com 5 unidades, para 5 meses de tratamento, que vai garantir o seu emagrecimento. Você só não vai emagrecer, se você não tomar 2 unidades por dia. De repente você questiona, mas peraí, se eu tiver muita fome, não sei o que mais, ele vai reduzir sua fome. Ah, e se eu tiver compulsão por doce, fritura, mas ele vai reduzir essa compulsão. Ele funciona para isso. É claro que você tem que tomar 2 por dia. 2 unidades por dia, todos os dias. Se você tomar só 2 por semana, segunda, sexta, você lembra de novo. Tomar 2, 3 vezes por semana, é difícil fazer efeito. Porque você não está fazendo o tratamento correto. Agora, você fazendo o tratamento dessa forma, dessa forma como eu estou passando aqui, que é tomar 2 cápsulas por dia, todos os dias, até chegar no seu peso ideal, você vai atingir o seu objetivo e vai perder vários quilos. Esse aqui é o tratamento ideal. R$39,80 por frasco. Com certeza, vale muito a pena. E é o produto original, vendido pelo site oficial. Não tem nada de risco de você comprar no mercado livre, outras aí que vendem produtos piratas. Não tem. Aqui é o original. Então, se você quer começar a perder peso a partir de agora, clique no link abaixo na descrição do vídeo, conte com essa garantia fantástica de 90 dias. Se você tiver utilizado por algumas semanas, ou no caso, esse aqui utilizou por um mês, dois meses e meio, e nada de resultado, você pede o seu dinheiro de volta. Você devolve o resto do produto que sobrou e pede o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você vai ter resultado. Tanto é que a taxa de reembolso deles é baixíssima. É 1% ou 1,5% de pessoas que simplesmente desistem de tomar, porque não sabem tomar todo dia. Mas praticamente 99%, quase 99% das pessoas tomam todos os dias e aí elas têm resultado e muitas delas acabam pedindo mais, porque acabam comprando um desse aqui, pedem mais. Ou compram um desse aqui, falta mais um, dois, três, aí elas compram um desse aqui, ou compram mais um desse aqui e terminam o tratamento. Entendeu? Fica aí a dica pra você. Pra você começar a emagrecer a partir de agora, contar com esse benefício que eu falei aqui nesse vídeo, basta clicar abaixo, no link abaixo na descrição do vídeo, você vai cair nessa página aqui, que é o sibutramin.com.br. Site original, do produto original, o site oficial do Sibutramin. Valeu e que você emagreça bastante, como você deseja.